Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre habilidades, hard skills e soft skills. O que vem a ser hard skills e soft skills? Você já conheceu aquela pessoa que tem habilidades incríveis com matemática, com cálculos, habilidades com falar várias línguas, habilidades de engenharia, que sabe fazer desenhos maravilhosos, sabe? Quando eu olho pontes, quando eu olho prédios maravilhosos, quando eu olho túneis que, sabe, encurtam o nosso caminho, resolvem problemas de trânsito, eu fico pensando, nossa, como a engenharia é incrível, a engenharia civil, ali tem muito hard skills ali envolvidos, porque foram habilidades técnicas. Só que a cada dia, a cada ano, a cada década, as habilidades soft skills estão sendo cada vez mais necessárias. Por quê? Porque eu conheci vários no meu caminho, na minha carreira, pessoas extremamente habilidosas tecnicamente, mas que não sabem comunicar o seu propósito, não sabem comunicar o seu trabalho, não sabem se relacionar com o outro, não sabem falar com o outro, não sabem lidar com o outro. E aí, toda aquela beleza, toda aquela importância daquelas habilidades técnicas ali naquela pessoa, ficam diminutas, não aparecem ou não dão o resultado esperado, porque hoje em dia, para você poder construir, para você poder fazer a diferença, para você poder entregar resultados, que é o que importa, é entregar resultados, você precisa de habilidades humanas, você precisa de lidar com o outro, porque você, veja, você é um engenheiro mecânico e você é um psicólogo. Eu conheci, em outro vídeo falei sobre isso, que Lia Coca, que foi um grande executivo do século passado, trabalhou na Chrysler, na Ford, liderou essas duas empresas, foi CEO muitos anos dessas duas empresas, ele dizia, eu sou certificado em engenharia mecânica e tenho um certificado em psicologia. Ao longo do tempo eu percebi que o segundo diploma, o segundo certificado, a minha segunda graduação, valeu muito na minha carreira como executivo, por quê? Porque eu não administrava porcas e parafuso, eu administrava pessoas, ele ainda usava naquele tempo, este jargão, administrar pessoas. Hoje falamos em gerir times, gerir equipes de vendas, liderar pessoas, ok? E aí você vê que tem pessoas assim, que tem uma habilidade técnica, mas ela não consegue liderar, ela não consegue trazer as pessoas para dentro de um projeto técnico dela, para dentro de algo que com a técnica dela, ela poderia, junto com outras pessoas, sabe, fazer coisas maravilhosas, mas ela não consegue influenciar, ela não consegue convencer, ela não consegue chamar a atenção do outro com as suas habilidades apenas técnicas. São fundamentais, mas hoje em dia você precisa saber entender o outro, compreender o outro, querer estar com o outro, cuidar do outro muitas vezes, se relacionar, se comunicar com o outro. Essas são as habilidades soft, soft skills. Nós estamos numa época de tecnologia tão avançada, que a gente já projeta que no futuro todas as atividades repetitivas serão executadas por robôs, ok? Mas as habilidades soft skills, as missões que exigem soft skills não poderão ser robotizadas. Sempre haverá necessidade da interferência humana, da relação humana naquele processo. Veja pessoas que cuidam de gente nos hospitais, as enfermeiras, pessoas que cuidam de idosos nessas casas de repouso, pessoas que cuidam dos enfermos, inclusive até pessoas que não só cuidam, mas que vão lá no hospital levar um cântico, levar uma peça, interagir com as pessoas que estão ali levando alegria. Isso não poderá ser feito por robôs, terá que ser feito por pessoas que têm soft skills, ok? Esta é a ideia de hard skills, soft skills. Se esse conteúdo fez sentido para ti, por favor, comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal e pressione o sininho para receber notificações, ok? Muito obrigado, até a próxima.